Hoje! E sempre! Hoje! E sempre! Marielle! E aí? Agora e sempre! Se algumas vozes são caladas, nós seguiremos aqui do lado certo da história, que é o lado da maioria do povo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu posso dizer que é a mentora desse projeto e alguém que eu tinha como líder política. Então é impossível não dizer que ela está presente. Quando eu subo na tribuna ou quando eu estou na articulação, sempre lembrando a dinâmica da própria Marielle. Grande parte da população brasileira que é negra, que é parda, é não branca, não tem o hábito, não tem a história, a memória, a cultura. De ocupar lugares como esse, de ser chamado de excelência, chamada de excelência, de ter alguém que abra a porta para você. Darão os bons, quantos mais vão precisar morrer?